Fala aí galera, beleza? Chaps Game na área. E inventei de jogar esse jogo aí, que a galera tava jogando, pá. Mano, o jogo da hora. Minha primeira vitória. Acho que a terceira partida que eu joguei. Joguei com uns caras foda mesmo, uns caras da hora. E logo mais eu vou mandar outro vídeo também, que a gente acaba ganhando um time super foda também. E a gente ganhou. Demorou, rapaziada. E deixa seu like favorito, eu não tô editando os vídeos de GTA por enquanto, porque eu tô sem tempo. Certo? É trabalho, trabalho casa, casa trabalho e tá foda. Mas logo mais eu vou estar editando e tem uns vídeos já salvos pra colocar, certo? Mano, esse jogo tá do caralho. Gostei demais do jogo, mano. Muito foda. Deixa seu like favorito e se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra quando sair vídeo, né? Quando sair vídeo. Você está aí. Filme forte assistindo, demorou? E quero agradecer a todo mundo que deixa seu like, que se inscreve no canal. E que curta a gameplay aí, nas partes da hora aí, mano. Representou. Demorou, rapaziada. Valeu. Fui. Let's touch that here. Estamos prontos. Vamos fazer isso, irmãos. Atenção. Primeiro sangue. Primeiro sangue. Primeiro sangue. Eu gostaria de vencer. Oh, shit! Now he'll... Taking a knee. Patch it up. Oh, shit! Smoke out! Incoming! Pop in smoke. Bless me for sight. Ha ha ha! I'm taking fire, Ross. I'm out. Just us now. Gotta watch each other's... I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Atenção! Reloadade! 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 Atenção! 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 Reloadade! Reloadade! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?